Olá estudantes, bem-vindos a mais uma aula de história. Sou Jorge Juélio, seu professor. Hoje vamos falar sobre os holandeses, as invasões holandesas no Brasil. Vamos imaginar que essa cor aqui é laranja, a cor nacional atual dos holandeses, que são da casa de Oranje Nassau, a monarquia. Então eles vestem o laranja para homenagear a sua placa. Oranje, que vem de laranja literalmente, né? Bom, mas tirando essa curiosidade, e de um país frio, por isso que esse cachecol, vamos recorrer ao passado brasileiro, principalmente no Nordeste, clima quente. Vamos esquentar então a aula. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses, claro, ocuparam territórios no Nordeste brasileiro, no século XVII. Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda. Naquele período, os holandeses procuraram construir sua própria colônia aqui na América, ao se apropriar de uma das principais praças produtoras de açúcar na América, da América portuguesa, o nosso Nordeste. Os holandeses permaneceram no Brasil de 1630 a 1654 e sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau, militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa. A expulsão dos holandeses aconteceu por meio da mobilização popular contra os holandeses, motivada pela Guerra de Restauração, que teve início em 1640. E por que os holandeses invadiram o Brasil? A invasão do Nordeste brasileiro, que é essa região em azul no nosso mapa, foi invadida pelos holandeses, é um resultado direto das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda, como nós vimos no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui. Só que eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar lá na Europa. A atividade do açúcar rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Aves em Portugal. No final do século XVI, essa crise de sucessão deflagrou-se quando Dom Henrique, Rei de Portugal, essa parte em verde do nosso mapa, morreu e não deixou herdeiros diretos. Assim, uma disputa aconteceu e resultou na coroação de Filipe II, aqui da Espanha, o nosso mapa na cor amarela. Então, as coroas de Espanha e Portugal foram unificadas sob o domínio do mesmo rei. Isso ficou conhecido como União Ibérica e representava naturalmente que mudanças drásticas aconteceriam nas relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a própria Espanha desde 1568. E vai ser aqui, nessa relação entre a unificação das duas coroas, que o Tratado de Tordesilhas vai perder força, ou seja, vai deixar de existir. E aqui no Brasil, que vai haver, aqui no Brasil vai haver a expansão do território, porque se uma parte do Brasil é dividida entre portugueses e espanhóis, sem esse tratado, e o Brasil sendo agora administrado pela coroa espanhola, os brasileiros aqui no Brasil, os colonos aqui no Brasil, não tinham necessidade de respeitar essa linha imaginária. Assim, começou a expansão para o oeste brasileiro. Então, uma relação entre Holanda, uma guerra entre holandeses e espanhóis, a unificação das duas coroas tem tudo a ver também com a expansão do território brasileiro. Então, a história é unificada também. Então, com essa guerra entre Espanha e Holanda, tinha uma relação com a luta dos holandeses pela independência. Até 1581, a Holanda estava sob o domínio dos Habsburgos, a dinastia que reinava na Espanha. Então, essa foi uma das causas desse conflito entre Holanda e Espanha. Por conta desse contexto, os inimigos da Espanha tornaram-se os inimigos de Portugal, já que os dois países passaram a ser governados pelo mesmo rei. Não tem como desassociar as coisas. Assim, os holandeses acabaram sendo excluídos do negócio do açúcar e isso resultou em uma ação dos holandeses contra Portugal. Em 1595, os holandeses saquearam portos portugueses no continente africano e, em 1604, atacaram a cidade de Salvador, na Bahia. Mas o ataque dos holandeses acabou fracassando. Depois disso, os holandeses permaneceram em trégua com os espanhóis até 1621. No mesmo ano, a Companhia das Índias Ocidentais, West Indie Company, em holandês, que é a sigla WIC, foi fundada. Esses acontecimentos fizeram com que a guerra fosse retomada. A WIC tinha como objetivo tomar o controle dos locais produtores de açúcar de Portugal, bem como dos postos de comércio de escravos também na África. Em 1624, veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil. Aqui, na imagem que nós estamos vendo, contra Salvador. E eles a conquistaram após 24 horas de batalha. O domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem pelo recôncavo baiano. Depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Isso foi possível, em grande parte, graças à chegada de aproximadamente 12 mil homens para lutar contra os holandeses. Depois de expulsos, em 1625, os holandeses retornaram dois anos depois para saquear a capital do Brasil, na época, Salvador. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco, outra capitania brasileira que prosperava com a produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por cinco embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Desculpa, 65 embarcações e 7.280 homens. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630, que é o mapa que nós estamos vendo aqui, o mapa de Pernambuco. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam seu domínio pelo nordeste brasileiro e conquistaram regiões como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Para isso, contaram com a preciosa ajuda de um colono chamado Domingo Fernandes Caliabar. O conhecimento que ele tinha da terra foi crucial para o sucesso dos holandeses. A partir de 1637, foi enviado pela WIC, que é a Companhia das Índias Ocidentais, o alemão Maurício de Nassau, para administrar a colônia holandesa. Ele era um militar e foi indicado para assumir o cargo e aqui permaneceu até 1643. A administração de Nassau foi um momento importante para o estalecimento dos holandeses no Nordeste, aqui no Brasil. Maurício realizou inúmeras ações para o desenvolvimento da colônia. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco ao vender engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre portugueses e holandeses. E procurou estabelecer algumas normas para a melhoria da vida, como a obrigatoriedade de se plantar mandioca, proibição de se jogar lixo nas ruas, entre outras medidas. Foi um período de florescimento no Nordeste brasileiro, um florescimento também cultural, como nós vamos ver. Maurício também incentivou a vinda de cientistas e artistas para o Brasil. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre a fauna, a flora locais, assim como estudaram doenças tropicais que atingiam a população. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local. Alguns retratando paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam indígenas e escravos que habitavam essa região. Olha aqui no nosso mapa. A plantação de cana-de-açúcar no Nordeste inteiro. E também foi colocado nas imagens os famosos moinhos, o que nós chamamos aqui no Brasil de catavento, para fazer menção à colonização holandesa no Nordeste do Brasil. Esses cataventos ou esses moinhos, eles são uma característica dos holandeses, da paisagem dos holandeses, porque eles vão mover as águas, por ser um país que está abaixo do nível do mar, para tirar essa água e jogar para o oceano. Então também já tem um fator climático da atualidade. Mas nós vamos focar aqui na parte da colonização dos holandeses. A partir da chegada da década de 1640, a WIC entrou em processo de falência. E Maurício de Nassau acabou entrando em conflito com a administração da companhia lá na Holanda. Em 1643, Nassau recebeu ordens de retornar para a Holanda. A partir daí, a colônia holandesa no Brasil entrou em decadência. Vamos ver as próximas imagens onde os artistas da época de Nassau retrataram a nossa paisagem, a nossa cultura? Olha que imagens fantásticas! Isso retratando o nosso povo, retratando como viviam a paisagem, a nossa fauna, a nossa flora. Olha os alimentos! Isso tudo foi... Essa conquista dos holandeses aqui no Nordeste propiciou a retratação... Ou seja, retratação não, desculpa. A representação em telas do que era o Brasil, o Nordeste, naquele momento. A riqueza da nossa terra, as pessoas, a fauna, a flora, as atividades. Então, são pinturas maravilhosas que a gente encontra em museus. E graças à Nassau. E ele fez muitas... Como se fosse uma revolução mesmo cultural no seu período de governo no Nordeste. Pontes, estradas, teatros, enfim, trouxe um pouco da cultura europeia para o povo que não tinha uma cultura estabelecida. Eles viviam somente para plantar, colher e mandar. Então, ele fez esse movimento. Ele agitou a sociedade no Nordeste. Infelizmente, a decadência da... Ou, felizmente, porque ficamos livres na parte de submissão de uma coroa e continuamos com a portuguesa. A decadência da colônia holandesa pode ser explicada por alguns fatores. Primeiramente, houve a falência da Companhia das Índias Ocidentais, o que acabou prejudicando severamente o empreendimento, uma vez que eles eram os responsáveis. Nessa questão, podemos destacar também a demissão de Nassau da sua função de governador-geral da colônia. Os problemas econômicos da WC acabaram fazendo com que ela não investisse o necessário para garantir a segurança de sua colônia. Isso foi um erro muito grande, porque desde a restauração de Portugal em 1640, os rumores de que os portugueses se lançariam em uma guerra contra os holandeses por Pernambuco só aumentavam. A restauração de Portugal ocorreu quando Portugal readquiriu sua independência do comando espanhol. E seu trono passou a ser ocupado por Dom João IV, inaugurando a dinastia dos Bragança, a dinastia brasileira e também portuguesa atuais. Com esse acontecimento, os portugueses deram início a esforços para recuperar sua colônia e passaram a incentivar os colonos para que os holandeses fossem expulsos do Nordeste. A guerra entre holandeses e portugueses estourou a partir de 1645 e estendeu-se até 1654. Praticamente 10 anos, não é isso? Esse período de batalhas ficou conhecido como Guerras Brasílicas e contou com lideranças locais importantes na luta contra os holandeses, tais como André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. A mobilização contra os holandeses teve a participação de donos de engenhos negros, escravos e indígenas. Os holandeses enfraqueceram-se consideravelmente com as duas derrotas sofridas na Batalha de Guararapes em 1648 e 1649. Os recursos holandeses, que já eram escassos, diminuíram mais ainda a partir de 1652, quando Holanda e Inglaterra entraram em guerra. Nesse cenário, ficou impossível manter a colônia no Nordeste. Por fim, em 1654, uma esquadra portuguesa cercou Recife e acabou retomando a região depois de 24 anos de domínio dos holandeses. A reconquista de territórios pelos portugueses também aconteceu na África, com a expulsão dos holandeses de regiões que eles haviam tomado dos portugueses na década de 1630. Então, nós tivemos uma reconquista, tivemos uma retomada, os portugueses apossaram novamente da região e das regiões, da região aqui no Brasil e de regiões na África, onde os holandeses estavam dominando. Uma curiosidade, A rainha atual da Holanda, a máxima, ela nasceu na Argentina. Mas, professor, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Uma curiosidade, para sabermos que vivemos hoje uma transformação social. Antes, era um domínio holandês sobre uma terra. Hoje, nós já temos uma rainha sul-americana. Como na Suécia, nós temos uma rainha que é filha de brasileira. Olha como o mundo dá voltas e são adoradas pelos povos das terras de origem. E para acessar nossas atividades na plataforma SmetGV, aponte a câmera do seu celular na imagem aqui, do QR Code que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal YouTube SmetGV, aguardo o like de vocês. Até a próxima aula, com menos frio, mas com orange. Até a próxima!